e me atender, então quer dizer, é um iluminado, né? O Bernardo, o Bernardo foi uma das crianças flamenguistas mais privilegiadas, porque eu me lembro que todo aniversário do Bernardo aparecia lá, todos os jogadores do Flamengo dando parabéns pra ele, enfim, era uma fartura. Da geração até o Zico mandando mensagens. Irmão, com toda essa vivência, com todo esse contato, essa oportunidade que você teve de estar em contato com tanta gente interessante, tantas figuras emblemáticas do Flamengo e de outros projetos que você teve envolvido, conta alguma história interessante, alguma história divertida, inusitada, que você lembre dessa tua vivência nesse mundo de Flamengo, etc. Lembra de alguma. São muitas, né? Mas eu lembro de uma no Maracanãzinho, fotografando um jogo pela Confederação Brasileira de Basquete, que na correria de trocar o filme, a lingueta entrou. Aí eu fiquei só com a bobina. E aí tinha um acessório que você enfiava, e aí você prendia e puxava. Só que quando você está com pressa, o negócio não dá certo. E saí no sexta de três. E eu... Até que... Saiu, coloquei, aí tu dá aquela primeira girada, pum, clique e coloquei. Essa foi de sufoco. Ah, o leque de opções que tem, alegria e emoção. Eu acho que tem tudo. Foi como eu falei. Eu vou fotografar um projeto social, eu quero fazer como se fosse uma Olimpíada. Eu vou fotografar um futebol de comunidade, eu vou fotografar como se eu tivesse fotografando um clássico no Maracanã. Outro detalhe. Eu recebo muito direct na grande quantidade de seguidores que eu tenho, que acho que passa de um milhão juntando todas as mídias sociais. Agora eu estou no Spotify também.